E aí, galera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu aqui, rapidão, cara, rapidasso, eu vou pegar uma parte de uma missão aqui, despistar os policiais em primeira pessoa, porque eu fui gravar, fui pegar o update, um giga, levou meia hora, tudo atrasou e vamos lá, porque esse jogo está lindo demais, e eu vou despistar a polícia em primeira pessoa, primeiro eu vou tentar, lembrar como é que sai daqui, eu acho que eu já consegui fazer o que eu tinha que fazer, né, caraca, velho, esse jogo está lindo, meu Deus do céu, estou tendo um ataque, estou tendo um ataque, eu vou saltar, ah, mas eu vou saltar, ah, mas eu não vou saltar, eu saltei, primeira pessoa é outro negócio, eu saltei, eu quero que aqui embaixo eu não acredito, opa, 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 com licença, com licença, senhores carros, senhores carros, deixa eu passar, que a polícia está atrás de mim, meu Deus, é, deixa eu olhar para o lado aqui, isso, isso, muito bom, muito bom motorista, é, vocês estão vendo que existe um momento de adaptação em jogar em primeira pessoa, né, mas está divertido para caramba, meu Deus, ah, eu tenho que voltar, é isso, tem que voltar? Então vamos voltar, opa, com licença, eu acho que eu bati em alguém, desculpa aí moço, é uma partezinha da missão, é uma partezinha do início do jogo, né, todo mundo sabe como é que é, e está pedindo para eu ir para lá, e aí já pode ir para alguém para cá, mas, ah, vamos seguir, cara, ah, não tenho o que dizer, velho, está, está muito bonito o jogo, está tudo muito firme, que nem os peitos da senhora sua mãe, olha só isso aqui, olha só isso aqui, eu já estou perdido, já peguei o caminho errado, é bom assim vocês veem mais o jogo, né, aí eu vou pegar um atalho aqui, vou pegar um atalho, com licença, vou pegar um atalho, opa, ah, isso vai ser divertido, eu quero atalhar nesse jogo lindamente, eu quero atalhar nesse jogo lindamente, e vocês já tiveram uma prévia do que vai ser, né, com licença aí, mano, obrigado, atenção, vamos chegar no local ali, de boa, cara, isso foi um gênio botar essa primeira pessoa aqui, velho, essa visão aqui está linda, está uma delicinha, com licença aqui, drift, 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 podendo os postes, atenção, vamos chegar com esse vídeo curtíssimo, só para dar o rolé, só para dar o gostinho, para você saber qual é aí, é nóis, chegando no bagulho. Aí, desceu, e, né, vamos deixar aqui, vamos deixar por aqui mesmo o vídeo, o resto vocês já conhecem, olha essa lindeza aqui, olha como é que estão os negócios aqui, velho. Ih, Doutor Grisada, obrigado por assistir esse vídeo curtíssimo, para vocês, pelo menos, tem uma prévia para ter um pouquinho, e o vídeo está aí para vocês, dá uma conferida e depois vai ter muitas loucuras e altas aventuras. Falou!